No Descomplica Yann de hoje a gente vai vir para uma feira de arte. É isso mesmo, gente. Eu vou mostrar pra vocês uma exposição maneiríssima que rola no Rio de Janeiro com muito grafite, coisa de rua, hip-hop. Então fica aí porque vai começar o Descomplica Yann. Ó, vamos entrar aqui e tentar fazer um evento. Obrigado. Obrigado, tá? O evento fica num lugar super legal, que é a Zona Portuária, que estava completamente abandonada. Esses galpões agora estão dando um motivo pra isso aqui se reestabelecer, então é muito legal. E aqui o mais legal de tudo é que não paga pra entrar, né? Ao contrário do Arte Rio. Gente, olha que loucura. Esse grafite maravilhoso aqui é feito de giz. Eu tirava advertência no colégio porque ficava pintando a lousa. Olha só, teve alguém que se deu bem fazendo isso, tá? Não critiquem as crianças, deixem elas fazerem. Vai que vira um artista. Uma das melhores coisas que eu posso falar desse evento pra vocês, gente, é que o objetivo dele é exatamente fomentar a arte de rua e também de revitalização aqui da área da Zona Portuária, no Rio de Janeiro. Então esse conceito, ele vem exatamente pra expor as obras de vários artistas de rua, grafiteiros, entre outros, e também pra ocupar um espaço da cidade que estava bem mal utilizado. Gente, eu adorei esses quadros aqui de água viva colorida, olha que graça. Imagina uma parede branca, assim, de tijolo. Esse quadro é muito lindo. Só que assim, ele é um pouquinho acima do valor que eu posso pagar, sabe? É 13 mil cada um. Você me dá um de presente? É, pode ser. Daqui a alguns anos, tá? Não é? Apesar de ter algumas peças caras, em geral, o arte rua, ele tem peças muito acessíveis, assim. Eu vi vários artistas já conhecidos com quadros muito bonitos e obras de arte incríveis com valores acessíveis aí, que você consegue comprar com mil e poucos reais e até menos que isso, tá, gente? Encontrei uma amiga minha de VH aqui e falei pra ela vir comigo. Olha que maneiro esse quadro. Muito impressionante. Dani, quantos bichos você vê aí? Tem uma cobra aqui. Cobra. Tigre. Tigre. Tem uma puja. O leão. O leão. O alço. O peixe e o pássaro. E tem um lobo aqui, o urso. Eu achei esse pedaço sensacional aqui. Porque você pode vir e escrever ou desenhar o que você estiver sentindo. Então você vem pra cá e além de absorver a arte, você também pode expressar artisticamente qualquer questão política ou social que vier na sua cabeça nesse pedaço e deixar aqui como um presente pra quem tá vendo. É bom? É? Não. Não é bom. É baracadona. Pode ver, pode ver. Nossa! Tem de trupa. Tem de trupa é uma paixão da minha vida. Ah! Malandro! A melhor coisa desses eventos pra mim sempre é a comida. E aqui eu acho que como vocês já podem perceber, o que não falta é variedade, né? Olha, eu não sou muito fã de carne de porco não, tá? Mas dessa vez eu decidi experimentar uma costelinha de porco desossada com molho especial e gratinado no queijo. Ai, tá com uma cara de sangue. O nome do food truck é Ribs food truck. Vamos ver se tá gostoso? É crime, é crime. É crime. É muito bom. É crime. É crime. É crime. Tá chegando. Gente, eu não resisti. Pedi um sundae também. É bom? Maravilhoso. Hummm. Nossa! Gente, o grafite é tão bem feito que esse aqui, por exemplo, tem um cano. E eu não percebi que tinha um cano no grafite, porque é tão perfeito que você nem percebe. Só quando você chega muito perto é que você consegue notar. Eles mandam muito bem. E o seu, Pri? Eu não sei se tá bom, porque o Ian não deixou eu comer pra gravar. Tô de castigo. Come, Pri, come agora. Tô de castigo por causa de vocês.